Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado, estamos de volta aqui E espero agora que vocês vão, nós vamos compreender nessa aula 3 Sobre a infraestrutura, vocês vão começar a entender como tudo funciona Então vamos lá para a nossa aula 3, vamos para o nosso slidezinho Certo? Estamos aqui pessoal, vamos ver aqui o nosso conteúdo Arquitetura e serviço, terminologia e meios de transmissão e padrões de comunicação O objetivo da nossa aula é o que? É conhecer os meios de transmissão e padrões de comunicação Compreender sobre arquitetura, serviço e terminologia de rede O que nós vimos na aula passada pessoal? Anteriormente nós vimos sobre LAN, MAN e WAN E sobre também a topologia e o modelo OZ Agora nós vamos compreender como é realizada a comunicação em redes de computadores Vamos lá, nós vamos começar falando sobre meio de transmissão Então pessoal, certo? Falar sobre um pouquinho da infraestrutura pessoal Colocar aqui para poder vocês compreenderem melhor Chega aqui Pessoal, quando nós falamos sobre infraestrutura Nós estamos falando na verdade toda aquela parte básica Por onde passam os dados Como nós já vimos nas aulas anteriores A infraestrutura na verdade fica onde? Quem é responsável pela infraestrutura É a camada 1, que é a camada física pessoal Então nós vamos estar aqui deixando Dando mais foco agora nessa aula Para a camada física Vocês vão compreender tudo aquilo que nós utilizamos E aquilo que nós vamos estar pensando em montar Ou utilizar em uma estrutura física Não é isso professor? Isso professor O que nós usamos para poder criar, montar aquilo que a gente está utilizando Justamente O que chama atenção, não é professor Marlon? É que é tudo aquilo que a gente consegue pegar Consegue apalpar nessa nossa infraestrutura Que são os cabos, enfim A placa, os equipamentos que a gente tem necessários Para poder fazer a comunicação de um computador Com outro ou com uma rede Outras redes e por aí vai Então assim, essa é a parte mais Trabalhosa, não é professor? De redes de computador Que você tem que montar toda essa infraestrutura necessária Então presta atenção aí Para a gente ver tudo o que compõe Essa tão grande aí Infraestrutura que a gente tem Para poder transmitir os dados na internet E na rede, né? Isso aí Muito obrigado professor Então pessoal Vamos lá para o nosso slidezinho Não é isso? Continuando Meios de transmissão E padrões de comunicação Pessoal A infraestrutura física de redes, né? De maneira genérica Visa o que pessoal? Visa a conexão física E energização dos diversos dispositivos De rede pessoal A conexão física dos equipamentos, pessoal É realizada através do cabeamento Que deve seguir normas e padrões industriais Não podemos esquecer disso daqui Pessoal É chamado normalmente de cabeamento estruturado Certo? Trata-se de uma infraestrutura única De cabeamento metálico ou óptico Não proprietário Capaz de atender a diversas aplicações Certo? Além do cabeamento propriamente dito Pessoal Existem diversos outros materiais E recursos de infraestrutura Que é utilizado para facilitar a instalação E a organização do cabeamento Como o que? Com os conectores Guias Candaletas Caixa de passagem Piso elevado Rack Entre outros, pessoal O principal cabo metálico Que nós utilizamos, pessoal É o par trançado Que nós vamos ver daqui a pouco O qual pode ser blindado Ou não blindado Olhem bem essa opção, pessoal Blindado ou não blindado Ok? Há quatro pares por cabo Ou seja, quatro fiozinhos, pessoal Oito fiozinhos, na verdade Cada par é separado por cores Para facilitar a conectorização, pessoal Aqui nós estamos vendo aqui Uma ilustração Do nosso cabo par trançado Que nós utilizamos em nossas redes Pessoal Nós podemos ver aqui Que tem um tipo aqui De cada velocidade Que eles suportam A gente pode ver que eles começam com 10 megabits Aí vai para 100 megabits por segundo Para mil E para 10 mil, pessoal Nós vamos destacar isso daqui Porque nós vamos entender Qual cabo nós temos que utilizar Para poder criar a nossa infraestrutura Certo? Como vocês podem ver Aqui na imagem O cabo Ele é trançado Pessoal Verem que tem os pares Aqui, ó As cores dele E vocês podem perceber Que tem várias tranças Entre eles, ó Certo? Então, ó Temos um, dois, três, quatro pares Não é isso? Dando um total de oito fios aqui Pessoal Certo? O cabo mais utilizado, pessoal Na prática É o cabo não blindado Ele é chamado de UTP, pessoal Ou par trançado sem blindagem O qual pode ser utilizado Para transmissão Tanto de dados Como de voz Que é justamente esse Que nós estamos vendo Na imagem A blindagem, né, pessoal? Não é aquele negócio A prova de bala, não Não, não Essa blindagem A gente já vai ver daqui a pouco É contra outro tipo Não é contra a bala, não Prosseguindo, pessoal Aqui que nós olhamos A nossa figura É o conector RJ45, pessoal Tem o macho E tem a fêmea Esse daqui Que nós estamos vendo Na nossa imagem É o conector macho Nós podemos perceber Que bem aqui em cima, pessoal Vocês estão olhando Que tem várias viazinhas Né, metálicas Então, se você perceber Bem aqui na pontinha Tem um dentinho, pessoal Esse dentinho Na verdade, ele vai servir Para fixar no cabo Quando você conectar A ponta aqui Então, você percebe Que ele marcha O cabo, ele entra Aqui no conector E esse dentinho Quando você fixar Com o alicate Ele vai furar O cabo E vai prender Então, é por aqui Que vai passar A corrente, pessoal Elétrica Ele vem aqui E ele fura o cabo E continua Pelas terminações Isso no cabo Então, vocês podem perceber Aqui Que nós temos Aqui, ó Oito vias Aqui Para poder colocar Cada fiozinho Então, cada Conectorzinho Desse aqui Né, cada pontinha De ferro Que vai furar Ele tem que furar O fiozinho Para poder transmitir As informações Nós vamos ver Já daqui a pouco E esse daqui, pessoal É o conector Fêmea Então, se numa ponta Estão os ganchos Que furam o fio Na outra Está aonde Ocorre Aquele contato Aquele contato Metálico Né, isso Ele vai entrar Em contato Aqui Com fêmea Para poder passar As informações Observe Que aqui no fêmea Ele já tem Um código de cores Para ser seguido Quando você for Poder criar Esse conector Pessoal Não esqueçam Certo Continuando Os cabos blindados Ele divide-se Em três categorias FTP STP E SSTP O mais utilizado Pessoal É o STP Ou par trançado Blindado Não esqueçam Pessoal Isso vai ser Questão de prova Ok Então Esses são Os tipos de blindagem FTP STP E SSTP Certo O qual É semelhante A UTP Como assim O mais utilizado Que é o STP Ele é bem parecido Com o TP A diferença É que possui Uma blindagem Feita Com uma malha Metálica Em cada par Nós vamos ver Aqui Na figura Que o FTP Que é o primeiro Ele tem Uma camada De blindagem Somente Em todos os fios Aqui Certo Tem a primeira Estrutura Do cabo E tem a segunda Que é a malha Que vem Para poder proteger Todos os fios Já no segundo Que foi mencionado Que é o mais utilizado A blindagem Ela é feita Para par Pessoal Se vocês perceberem Aqui Então existe Uma blindagem Nesse primeiro Existe uma blindagem Nesse segundo No terceiro Também E no quarto E no SSTP A blindagem Ela é feita Igual Ao SSTP Porém Entre O contato Aqui Do fio E a outra malha Existe uma malha Aqui Pessoal Metálica Certo Então Existe essa blindagem Para par E existe Mais outra malha Aqui Também Que serve Para a blindagem Ok Então FTP STP E SSTP São os tipos De cabo Blindado Certo Vem aqui Comigo Então pessoal Quando que eu vou usar Cabo Não blindado Quando eu vou usar Cabo blindado Tem diferença de preço Tem Tem diferença de preço Então O cabo não blindado Que é o UTP É o mais utilizado Ele é mais utilizado Para onde pessoal Para os ambientes internos Então você usa Dentro da sua casa Dentro da empresa É o ambiente Que já está Protegido Então você usa Mais em ambiente interno Em ambiente Também Onde não tem Uma interferência Eletromagnética Como assim Eletromagnética A gente sabe Que pelos pares Passa corrente elétrica Então se você Tiver em algum ambiente Que sofre Muita interferência Eletromagnética O cabo não blindado Ele vai sofrer Com isso Porque aquela onda Ela vai atingir O cabo E vai acabar Prejudicando A transmissão De dados Nesse caso Nesse ambiente O ideal seria Um cabo blindado Para poder proteger Contra aquela Interferência Eu tenho certeza Que vocês já viram Eu tenho um vizinho Que tem internet Ele quer passar a internet Lá para o outro vizinho Jogar Então Eu já vi Várias pessoas Utilizando o cabo De rede O cabo UTP Que é o não blindado Para passar a internet Para o vizinho Então o que ele faz Coloca na casa dele E passa Pelo telhado Se você perceber Se é um cabo Que é para usar Em ambiente interno Então se você Utiliza Ou viu Qualquer pessoa Utilizando Em ambiente externo A qualquer momento Aquele cabo Ele pode começar A sofrer danos Ou seja Para o sol Chuva Então não é Um cabo Feito Para ambiente externo É isso professor Então a gente já viu Um monte Várias pessoas Utilizando isso Para passar em cima Da casa Passar para o vizinho E passa para lá E usa o cabo normal O que não é Adequado E acaba que Em determinado tempo Bem rapidinho Aquele cabo não funciona mais E o pessoal não sabe Qual o problema Que está dando Na internet dele Tem gente que não tem O conhecimento E acaba passando No mesmo local Onde está no eletroduto Onde passa o fio Da energia elétrica Acaba passando Esse mesmo cabo Que não tem proteção Alguma E vai prejudicar Com certeza A questão da qualidade Do seu acesso Inclusive eu estou sofrendo Com isso Na minha casa Professor O cabo que vem Da companhia elétrica Está energizado O cabo lá É coxial Não tem muita proteção E aí a gente Acaba sofrendo com isso Então a minha internet Sempre vai ser De baixa qualidade Até que a operadora Resolva isso Que esse é um problema externo É lá na rua Não é dentro da minha casa É isso Então isso faz Muita diferença Você tem que escolher Qual é o cabo correto Qual é a blindagem Que você tem que utilizar O ideal é que a gente Usasse todos eles Com essa dupla blindagem Né professor Que é o tipo de casa De cabo SSTP No entanto É um cabo mais caro Exige aí Um investimento maior E a gente sabe que Investimento é um pouco difícil Né professor Então a gente vai partir Para os cenários Se eu tiver Se eu tiver Um duto Uma via Exclusiva Para cabo Se ficar distante Da rede elétrica Eu posso usar Um cabo mais simples Né Assim Essa toda proteção Agora se eu vou compartilhar Com o meu vizinho O negócio vai ficar exposto Pegando Água da chuva E sol Constantemente Então bora investir Um pouco mais Né Para poder dar Uma qualidade maior Para o nosso amigo Tá bom gente Obrigado professor Então como vocês viram Pessoal Né O exemplo Que o professor deu Se você tiver Um cabo não blindado Né Ele não tem aquela blindagem E ele passar Pelo mesmo local Lá onde está passando Um cabo Que passa energia Que tem uma alta voltagem Então Aquela Interferência Acaba prejudicando A transmissão de dados Pessoal Então A gente quer estar Muito ciente disso Então Se você for usar Em ambiente externo Também Em ambiente Que alaga Então tem que ser Um cabo blindado Ah Então eu vou usar Mais um no meu quarto Na minha casa Então pode ser Um não blindado Pode Não tem problema nenhum Agora Todos os cabos Eles Né Eles são criados Para determinado Tipo de ambiente Então você tem que saber Exatamente Qual ambiente Você vai estar Utilizando Por que? Porque acontece Quando começa a dar problema Você não vai nem imaginar Que é o cabo Porque você vai olhar A ponta Os conectores Estão tudo normal Então como é que você vai imaginar Que aquele cabo Que você usou O TP Que é o normal Você foi na loja Você pediu na loja Ah quero um cabo de rede O cara vai te ver As vezes ele nem te pergunta Qual tipo Ele vai pegar o que ele tem lá E vai te oferecer E basicamente Quase todas as lojas O cabo é o não blindado Então ele vai te oferecer Você vai comprar aquele cabo E vai acabar usando ele Para passar a internet Para o teu vizinho Então você passou Pela telha Ou por algum canto Por cima Então depois de um tempo Ele começa a pegar o que? Sol e chuva E aquele plástico Em volta dele Ele começa a ressecar E ele não tem Nenhuma blindagem interna Então aquilo Começa a interferir Na qualidade do sinal E chega um determinado momento Que o sinal Vai passar bem fraco Lembrando Que é o que? Corrente elétrica Que passa ali pessoal É isso né Então Youtube e Netflix Pode esquecer Pode esquecer Então Pode esquecer Se você pensa Como o professor mencionou Se pensa em uma alta velocidade Para assistir vídeo Essas coisas Então Acabou Então aquela transmissão Que você queria assistir O seu filme Essas coisas Não vai ter condições Por que? Porque o cabo Não vai conseguir Transmitir Aquela potência De corrente elétrica Porque o cabo Já está totalmente Danificado por dentro Então vocês tem que Pensar bastante nisso Ok pessoal Então Vamos continuar aqui Nosso slide Para nós vermos A questão dos conectores Os cabos UTV Pessoal Eles foram padronizados Pela norma Aqui né E a tia Pessoal Aqui ó 568B Lembre-se disso Pessoal Sendo divididos Em 10 categorias Levando em conta O nível de segurança E a bitola do fio Em todas as categorias Pessoal A distância máxima Permitida É de 100 metros Com exceção Das redes 10G Pessoal Que é 10 gigabits Ok Que nós vimos ali 10 mil megabits por segundo Né Que nós Que é utilizado Categoria Onde utiliza-se na verdade A categoria 6 do cabo Onde a distância máxima Nesse caso Quando Você monta uma rede De 10 gigabits Com categoria 6 O cabo É 55 metros A distância máxima Que você vai Estar utilizando Então pessoal Vocês viram aqui Que a distância É de 100 metros Certo? Então Vem aqui comigo Se Nós Aprendemos Agora pessoal Que a distância É de 100 metros Né isso? Então se Por Uma Por um Um pensamento Eu quero interligar Que a minha casa Quando o vizinho Lá tem 120 metros Nós já sabemos Nós já sabemos Que 20 metros Estão Além Do que é Indicado Pode funcionar? Pode Mas vai funcionar Perfeitamente? Não Não vai Porque É indicado 100 metros Pessoal Então Vocês tem que estar Pensando Diminuir Também Então Coloca 100 metros É o cenário Ideal O cenário Real A gente sempre Tem que trabalhar Com uma margenzinha Né professor? Coloca 80 70 metros Vai depender Muito bem E aí professor Eu tenho uma pergunta Aqui Não sei se o senhor Vai querer Primeiro passar Outro slide Mas a interação Aqui do Aluno José Wilson Do Polo Zona Norte Aqui Quase aqui Do lado da gente Ele pergunta Se vale a pena Trocar o CAT 5 Pelo CAT 6 Eu digo porque O próximo slide Justamente a explicação Das categorias Isso Exatamente Então vamos para o próximo slide Aqui Que aí A gente responde Isso Ele vai conseguir compreender Olha só Categoria 5E Aqui Categoria 5E Tem o 5 E depois do 5 É o 5E Isso aqui é o mais Utilizado É uma melhoria Da categoria 5 Pode ser usada Para frequências Até 125 MHz Não é isso Em redes 1000 Base T Pessoal Gigabit Ethernet Ela foi criada Com uma nova Revisão Da norma EAT 568B Esse padrão É utilizado Até os dias De hoje E a categoria 6 A categoria 6 Que é a próxima Foi definido Pela norma EAT Também 568B 2.1 Ela possui Uma bitola De 24 AWG E banda Passante De até 250 MHz E pode ser usado Em redes Gigabit Ethernet Com velocidade De 1 Gigabit Por segundo Chega aqui Então Pessoal A pergunta Do nosso aluno É José Wilson Isso José Wilson Ah Vale a pena Eu trocar A categoria 5E por 6 Vai depender Por que? A rede que você tem Na sua casa A infraestrutura Ela é Gigabit Ethernet Como assim Gigabit Ethernet Seguinte Você recebe Um sinal Da sua Operadora De internet Ok Então Aquele sinal Que você está recebendo Aquela velocidade É para você Se conectar A internet Não esqueça disso Então Você pode estar recebendo Na sua casa 1 mega 10 20 30 40 50 Até 100 megas Se você recebe Na sua casa Até 100 megas Então Na sua casa Lá Você utiliza Fast Ethernet Que vai até No máximo 100 megas Certo De internet Isso eu estou falando Em questão de internet Na velocidade Que você se conectar Lá Utilizar a internet Na sua casa Se você recebe Na sua casa Acima de 100 megas De internet Ah Vamos supor Eu tenho lá em casa 120 megas Tenho 240 megas De internet Então Lá A sua tecnologia Já tem que ser Gigabit Ethernet Que vai até Mil O cabo 5E Aí Tem um porém Eu estou falando Em questão de internet Né A gente vai ter que lembrar Nossa primeira aula Rede É o que Dois ou mais dispositivos Trocando informação Internet São várias redes mundiais Se comunicando Então Quando eu falo de internet Estou falando da comunicação Que você tem Que vem na sua operadora Da velocidade que você tem Para fazer os acertos Quando eu falo de rede Eu posso falar de todos Os equipamentos Da sua casa Ok Ah Na minha casa Eu tenho uma TV Tenho um computador Notebook Tenho celular E tenho por aí E eu quero Que o compartilhamento Lá Dos dados Da minha casa Seja Vamos supor De 800 1000 megabits Ou bem rápido mesmo Independente Da internet Né Se eu tenho Esse pensamento De trocar informações Dentro da minha casa Ou da minha rede interna Com alta velocidade Aí sim Eu posso pensar Em categoria 6 Nesse caso Porque eu quero transmitir Em alta velocidade Dentro da minha casa Quero passar Um vídeo De um computador Para o outro Do computador Para a TV Em alta velocidade Que eles vão estar Na mesma rede Aí eu posso estar pensando Sim nesse caso Em trocar Mas se não é esse Meu pensamento Né Se eu só estou pensando Só em questão De internet Para você trocar Para uma categoria 6 Se a internet Tinha que Vim aí Lá para a sua casa Acima de 1 gigabit Por segundo ali Então você teria que Receber uma internet Muito rápida Né Então para poder Querer trocar Se não O cabo da categoria 5 Ele supre A necessidade Porque a gente ainda Não tem no nosso Cenário local Né Exatamente Então assim Respondando o José Wilson Né professor Correto Correto Eu acho Eu né Que eu peço Para o professor Saulo Não vale muito a pena Porque você vai estar Fazendo investimento Para estar dentro Da sua casa Trocando informações Na casa dos gigabits Que é um espaço pequeno Se for em uma empresa Em que você tem Sistemas comerciais Precisa acessar Bancos de dados Precisa prover serviços Aí eu acho que vale a pena Você ter uma estrutura Toda em gigabits Dentro de casa Não Porque você vai estar Dispondo de um dinheiro maior Investimento maior Para poder fazer Essa conexão Tá Porque depende também Como o professor Malone falou Da velocidade da internet E não é a realidade Local aqui Em Rondônia Infelizmente Só lá Para o restante Do país É justamente Então como o professor Mencionou Para você ter recebeu Uma velocidade de internet Muito rápido Você geralmente Que contrata a empresa Essas coisas Na tua casa Você não vai receber Essa velocidade Então não há necessidade E para você mudar Toda a estrutura Da sua casa Para a categoria 6 Você teria que utilizar A alta demanda De vídeos internos Compartilhamento de arquivos Que realmente É mais utilizado Em empresa A não ser que Ah eu quero deixar A minha casa Eu quero invertir Quero gastar Quero montar Esperando um cenário futuro Né professor Porque gasto Vai que daqui a dois anos A gente tem aí Provedores de internet Com 10 GB Para cada um Na casa É um sonho Né professor Mas vai que acontece É a não ser que você queira Também ficar transmitindo Para a TV Direto do computador Para a TV Pela rede sem fio Né Se tem filme Vamos supor Filme de 4K Por aí E você quer passar Do computador Para a TV Já pela rede sem fio Sem ter que ficar Usando cabo Essas coisas Ou até usando cabo Também Não tem problema Pode pensar Mas não há necessidade Porque o categoria 5E Ainda supre Essa necessidade interna Entendeu Então você tem que justamente É um pensamento Categoria 6 É mais voltado Para a empresa Que quer montar Aquela rede Toda gigabit Para que tenha Uma alta troca De informações Em alta velocidade Mais utilizado Nesse sentido Ok pessoal Então Espera aí do José Wilson Para ver se ficou Bem respondido Espera que tenha Qualquer coisa Pode perguntar de novo Não tem problema Vamos continuando aqui Então Na nossa imagem Aqui nós podemos ver Que tem as cores Dos cabos aqui De acordo com a norma E a tia 568B Prevê duas montagens Para os cabos Primeiro pessoal As cores 568A Que é o padrão 568A E o padrão 568B Não esqueçam disso Pessoal Olhem bem O 568A É o do lado Direitinho aqui Da tela Pessoal Certo Observe que as cores Ele começa aqui Com branco verde Com verde Branco laranja Azul Branco azul Aí vem o laranja O branco marrom E o marrom Isso daqui pessoal É o padrão 568A Ok E o 568B Ele começa aqui Com o branco laranja Vem o laranja Branco verde Azul Branco azul Verde Branco marrom E o marrom Observe pessoal Que as cores iniciais aqui Elas mudam Ok Então vocês tem que estar bem atento A questão dessas cores Certo Nós já vamos falar O porquê Olha só As duas pontas Né pessoal Isso As duas pontas Nós vamos explicar justamente O motivo Por que Que nós temos que ficar atento a isso Um cabo Cujas duas pontas Usam a mesma montagem Pessoal Como assim a mesma montagem As mesmas cores Exemplo O 568B de um lado E o 568B de outro Eles servem Para o que? Ligar estações de trabalho A roteadores A switches O hubs Isso pessoal É o cabo direto Ok Cabo direto Ele tem as duas pontas Iguais As cores São iguais Nas duas pontas E Um cabo Em que cada ponta É utilizado Um padrão diferente Como assim Um padrão 5,5A As cores É em uma ponta E o 568B É em outra ponta O que acontece Esse cabo Ele é denominado Crossover Pessoal Aqui Que é o cabo Cruzado Ele serve Para ligar Equipamentos Do mesmo tipo Entre si Certo Quer ligar um computador A outro Exatamente Vem aqui com a gente Que a gente vai dar Uma breve explicação Nessa questão De cabos Quando você conecta Eu trouxe até um exemplo Eu já vim preparado Pessoal Trouxe até um exemplo Aqui Uns alicate Mostra Vamos deixar ele Bem ciente Não se preocupe Que vai estar tudo certo Então pessoal Se vocês Virem Nós temos aqui O nosso cabozinho De rede Olha só Então quando você Comprar Lá Você vai ver Que ele não vem Com o conector Ele vem só O cabozinho E você vai ter Que montar Pessoal Quando você for Comprar É o conector RJ45 O macho Que é A pontinha aqui Certo Essa pontinha Do cabo Você vai Encaixar No cabo Para poder Acontecer Essa conectorização Agora observe Que os fios Ele tem as cores Então quando Eu for montar Se eu colocar O padrão 568B Aqui E 568B Também nessa ponta Nas duas pontas Eu estou criando Um cabo Direto Ok Quando eu coloco As duas pontas Iguais O mesmo modelo Pode ser 568B Numa ponta 568B Na outra Ou pode ser 568A Em uma E 568A Também na outra Quando for as duas Pontas iguais Você está fazendo Um cabo direto Não esqueça disso Para conectar No suíte Conectar Naquele ponto De rede No roteador Que você tem Também em casa Né isso professor Então colocou As duas pontas Iguais Cabo direto Agora eu coloquei Em uma ponta Certo Coloquei em uma ponta Um tipo de padrão Exemplo 568A E coloquei Em uma outra ponta 568B Então as pontas São de cores Diferentes Então eu estou Montando Né isso Um cabo crossover Certo Para que serve Esse tipo de cabo Eu quero colocar Um computador Ligado diretamente A outro computador Pela placa de rede Coloquei Num computador Na placa de rede De um computador E coloquei Num outro computador Direto na placa de rede Sem necessidade De um outro equipamento É uma ligação Ok Né Então direto Entre um e outro Montando uma rede Isso Nós estamos montando uma rede Lembrando Dois ou mais dispositivos Então estou ligando dois Não o outro Se eu tenho que ligar Um no outro Pessoal As pontas tem que ser Diferente O padrão tem que ser Diferente Ok E não esqueçam Quando vocês forem Olhar Vocês olham bem O padrão De cores Para poder Tirar Essa capinha Que nós temos Aqui no cabo Pessoal Geralmente É utilizado O decapador De cabo Certo Ele coloca Você coloca Aqui Encaixa direitinho Certo E gira Quando você gira Pessoal Automaticamente Ele corta Então ele tira Somente A parte de fora Que é o plástico E aqui você vê Os pares Trançados Para você Colocar nas cores Corretas O que não pode acontecer Que você tem que observar Quando você for Em qualquer local Você olhar Confira as cores Vai estar lá Pessoal Conectado Você tem que olhar O seguinte Se você Encontrar Qualquer cabo Que está Nesse Mesmo Jeitinho Observe Que os Fios Aqui Coloridos Estão Para fora Se ele está Aqui para fora Pessoal Isso daqui Pode causar Pode quebrar Pode causar Uma interferência O que não é O ideal Cabo Desse jeito Pessoal Está errado Para eu poder Climpar Eu coloco Esse conector Coloco no meu Alicate E uma vez Que eu apertei Lembra-se Daqueles Pontinhos Lá Que furam Então Uma vez Que eu coloquei Pessoal Ele fura O cabo Aqui dentro E não Sai Mais Ou seja Fixei Pessoal Não tem como Tirar mais Vou ter que cortar E fazer tudo De novo Então O ideal Pessoal É que Essa parte Em azul Que é a parte Plástica Que protege ainda Ele fique Dentro Do Conector Ok Ele fica Aqui dentro Justamente Para proteger Os fios Que estão Transmitindo As informações Vocês não podem Deixar de esquecer Disso Porque se você Perceber Que os fios Estão para fora Pessoal Pode acontecer De quebrar E pode também Causar Interferência Por que Que o par Ele é trançado O par Exatamente Trançado Pessoal Tem essas trancinhas Para justamente Cancelar A interferência Que um pode Causar No outro Por isso Que ele é trançado Ele não é trançado Porque fica bonito É preciso Não fizeram Uma trancinha De cabelo Para ficar bonito É justamente Para evitar Essa interferência Que um cabo Pode causar No outro Lembrando que Dentro dele Passa corrente elétrica Ok pessoal Compartilhando Experiência Pessoal Acho que está Já avançado Nosso tempo Mas diga assim Por que Que eu vou usar Um cabo Crossover Gente Tinha uma vez Um notebook Igual esse Que a gente tem Aqui Na nossa Bancada E aí ele não Estava funcionando A imagem Não estava projetando O cabo Tinha quebrado A gente não tinha Recurso para mandar Consertar E eu não estava Com coragem De abrir o notebook Para arrancar o HD Então o que a gente fez Fez um cabo Fez uma conexão direta Com o cabo Crossover Para conectar Um com o outro A partir dessa conexão Você monta Essa rede Configura o IP Direitinho Dos dois equipamentos E você consegue Acessar As informações Que tem lá As pastas E por aí vai Fica aí de desafio Para quem tem interesse Em aprender um pouco mais Brincar com essa Questão de redes Tenta conectar Um computador No outro em casa E depois traz Essa experiência Aqui para a gente Tá bom? Isso mesmo Muito obrigado Para a dica Então Continuando aqui O nosso slide Sobre fibra ótica Pessoal O que é fibra ótica Aqui? As fibras óticas Em redes Computadores São utilizadas Para conectar Equipamentos Que estão distantes Um dos outros Em longas distâncias Pessoal Geralmente cidades Diferentes Regiões diferentes Ambientes Ambientes de muita Interferência Eletromagnética Olha só Principalmente No backbone Das redes Ou seja Para interligar Os diversos Switches de rede As fibras Pessoal Elas É classificada Em monomodo E multimodo Como assim monomodo? Monomodo Pessoal São as fibras Que passam Um feixe de luz Ok? Porque a fibra ótica Ela passa Feixe de luz Certo? E monomodo Ele passa Um feixe Né? Pelo cabinho Até o seu destino O multimodo Ela passa Vários feixes De luz Vários sinais De luz Sendo transmitindo No cabo Certo pessoal? Os cabos coaxiais Né? Ele surgiu Na estrutura de redes Antes do Pá trançado Ou a fibra ótica Né? Por ter vindo antes Ele caiu Em desuso Em muitas redes Computadoras Pessoal Porém ele ainda É utilizado Em ambientes corporativos Né? Seja para Conectar O sistema De monitoração De TV Conexão De banda Larga Né? Pelo Empresas De cabo Via cabo Né? Ele pode Usar Internet Né? Isso Pelas operadoras Né? Que transmitem O sinal De TV E conexão De links De voz Digital Ok? Ok pessoal E o ambiente Wireless O que é A tecnologia Wireless Pessoal A tecnologia Significa Sem fio Né? Isso Ela possibilita A transmissão Da conexão Entre pontos Distantes Sem precisar Usar fios É a tecnologia Que engloba Uma série De outras Outras Pessoal Sendo mais comum A Wi-Fi Certo? Vamos conhecer Aqui quais tem O nosso Infravermelho Né? É isso É transmissão De dados Por um adaptador Infravermelho Ele não possui Armazenamento De dados É somente Para envio E recebimento O bluetooth Primeiros celulares Isso Primeiros celulares Tinha os joguinhos Que era através Infravermelho Infravermelho Você tinha que ficar Colado um no outro Coladinho Colar um no outro E começar A jogar ali Com o seu adversário Né? Exatamente Eu lembro disso aí Professor Faz tempo Professor É velho Professor O bluetooth O bluetooth Que nós utilizamos Nosso dia a dia Hoje em dia É muito utilizado Celulares Smartphones Permite a informação Seja trocada Com muita facilidade Seu ponto negativo É a necessidade De estar Muito perto Né? Porque Em comparação A nossa Que a gente utiliza A nossa Wi-Fi Ele é perto Mas se nós formos Comparar com o infravermelho Que é o mais antigo Ele já A distância já aumenta Né? Controle remoto Né? Isso O ar condicionado É infravermelho Exatamente Você acionar Esses controles Todo utiliza Essa tecnologia De rede sem fio Para poder Estar conectando Né? Ligando Isso Exatamente Pessoal Acredito que muitos De vocês Não ouviram falar Né? Isso Ronja Pessoal Né? O R-O-N-J-A Né? Ele é originário Da República Tcheca Ele transmite dados Usando feixe de luz É como se fosse Um ledzinho Piscando na ponta De um prédio De uma antena Piscando E emitindo luz Então esse feixezinho Ele fica emitindo a luz E ele propaga As informações Por esse feixe De luz Certo? E o Wi-Fi Que é o que a gente usa No nosso dia a dia O acesso se dá Por um ponto Conhecido como Hotspot Você já viu Muito em Shopping Você conecta lá Tem vários pontos De acesso lá É possível acessar Qualquer dispositivo Na sua rede Vocês podem ver Que tem até Esse símbolo aqui Pessoal Vocês olharem Em algum ambiente Tá escrito Wi-Fi Zona Que esse aqui é o símbolo Do Wi-Fi Certo? Que é uma zona Que tem Wi-Fi Pra você poder Se conectar E o Wi-Max Pessoal Wi-Max Aqui O padrão É 802.16 Como assim? Por que eu tenho Que saber disso? A tecnologia Wireless Pessoal O padrão É 802.11 Ok? O Wi-Max É 802.16 Ele foi criado Justamente Pessoal Pra ligar Redes metropolitanas Então Isso aqui vai ser Muito importante Na sua prova Tá? O Wi-Max Pessoal Ele é Uma W-MAN Por que W-MAN? Man Se nós estivéssemos Utilizando só cabo Não é isso? Como nós estamos Utilizando um sinal Wireless Pessoal Sem fio Nós colocamos o W Na frente Então fica W-MAN Então O nosso Wi-Max Ele serve pra interligar Pontos distantes Na mesma cidade É como eu quero Ligar um prédio A Né? Isso E um prédio B Que fica no outro bairro E utiliza a rede sem fio Aqui ó Então Eu coloco uma antena Né? Direcional E ligando a um outro ponto E utilizo a tecnologia Wi-Max Pra transmitir Esses dados Pessoal Então Não esqueça Wi-Max É W-MAN Ok? Meios de transmissão Pessoal O cabo par Trançado E o cabo coaxial Né? Que é o meio Onde os dados Passam Ele utiliza Corrente elétrica A fibra ótica Utiliza o que Pessoal Luz E o que Que o wireless Utiliza O wireless Pessoal Utiliza o ar Para transmitir O que As ondas De rádio Que ele manda Do seu Roteador É por isso Que o wireless Pessoal Quando tem Muita barreira Na frente Parede Essas coisas A intensidade Do sinal Diminui Ok? Uma comunicação Pessoal Ralph duplex Né? Ou também Semiduplex É quando Temos um dispositivo Transmissor E outro Receptor Sendo que Ambos Podem Transmitir E receber Dados Porém Não simultaneamente Ou seja Eu envio Né? E depois que eu enviei A outra pessoa Pode enviar Certo? Então Que tipo De comunicação É essa? Ralph duplex É uma comunicação Em que Um envia E o outro Também envia Mas não ao mesmo tempo Tem que esperar Tem que esperar Exatamente Lembro que lá Quando eu comecei A estudar Redes de computadores Na faculdade Sistema de informação Tinha uma pontezinha Que cruzava Dois cidades Lá no estado Do Acre Que era Brasileia Aliás Cruzava Para você ir Para Bolívia E aí passava Um carro por vez Isso Um carro por vez Mas era sentido Bidirecional Bidirecional Então aquela ponte Era uma ponte A gente apelidou Ela de Ralph duplex Que a gente ia lá Comprar alguns produtos De informática Aí a gente apelidou A ponte de Ralph duplex Pois é Obrigado pelo exemplo Professor Então O Ralph duplex Pessoal A comunicação Ela pode dar Nos dois sentidos Mas um de cada vez Não pode transmitir Os dois juntos Senão se bate Já explicou Os dois carros Se batem ali Já pessoal Comunicação Full duplex Temos um dispositivo Receptor E o outro Transmissor Só que os dados Pessoal Podem ser transmitidos Simultaneamente Em ambos os sentidos É uma transmissão Bidirecional Ok Os dados Eles se propagam Aos dois sentidos Ao mesmo tempo Então É uma comunicação Full duplex Ok Ralph duplex É os dois sentidos Mais um de cada vez Full duplex É os dois sentidos Os dados Podem ser transmitidos Simultaneamente Ganha mais velocidade Exatamente Você não precisa esperar Uma informação chegar Para enviar outra Não esqueçam disso Pessoal Ralph duplex E full duplex Na questão de transmissão De dados Não é isso? Questão de serviço de rede Pessoal Um serviço de rede É um conjunto de operações Implementado por um protocolo Através de uma interface Ele é oferecido A camada Imediatamente superior Ele define O que cada camada Pessoal É capaz de executar Sem se preocupar Com a maneira Pela qual As operações Serão executadas Como a gente lembra Do modelo As camadas 1, 2, 3 Até a 7 Cada camada Inferior Provem Serviço Para superior Então O excesso de rede Ele pode ser oferecido Pelas camadas Pessoal Ok? E o endereço IP aqui Que nós Falamos na aula Passa lá também O endereço IP Que está na camada De rede É o endereço Lógico Pessoal Não é isso? Atualmente Há duas versões Do IP O IP Versão 4 E o IP Versão 6 Aqui tem um exemplo Pessoal De um IP 192 168 20 Ponto 21 É um conjunto De 32 Bits Pessoal Por que 32 bits? Porque Essa pontinha Aqui onde está 192 São 8 bits Que podem ser utilizados E aqui Podem também Ser utilizados Mais 8 Aqui mais 8 E aqui mais 8 Se vocês lembram De matemática Sei que vocês são bons 8 vezes 4 Pessoal É quanto? 32 Não é isso? Ficou fácil Ficou fácil Aqui Então pessoal Cada conjunto Aqui São Até 8 bits Quando nós Utilizamos Todos os bits Pessoal Quero utilizar Todos os bits Todo mundo Lembra Que o bit É 0 E 1 Não é isso? Quando você utiliza Você utiliza 1 Quando você não está Utilizando Você utiliza O 0 Caso eu utilize Todos os bits Para criar um endereço Qual seria Pessoal? Seria o 255 255 255 E 255 Por que seria o 255 Pessoal? Olha só A nossa Próxima Tabelinha Aqui A tabelinha Isso daqui Pessoal É o conjunto De cada bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Então cada bit Ele é representado Por um número Primeiro bit 1 2 4 8 16 32 64 128 Quando eu utilizo O número 1 Eu estou utilizando Aquele valor Que o bit Representa Certo? Então Se eu utilizar Todos os bits Estou vendo aqui Coloquei 1 Em todos Se eu utilizar Todos os bits Eu estou utilizando O endereço 255 Ok? Então Eu quero Só Quero O endereço 29 Ali Como é que eu faço O 29? Eu tenho que justamente Olhar Os bits Que eu estou Utilizando Para poder Formar O 29 Então O bit Número 1 O bit Número 4 O número 8 E o número 16 Se eu somar Todos esses valores 16 O 8 O 4 E o 1 Eu tenho O 29 Por que Que aparece Broadcast Aqui no 255 Pessoal Broadcast É uma mensagem Enviada Para todos Os dispositivos Ok? Então Esse endereço Ele é separado Justamente Para isso É um endereço Que é separado Para ser Transmitido Informações Para todo mundo Por isso Que a gente não Utiliza o nosso Computador Ele já é Reservado Para isso Certo? E por que Aparece IP Válido Aqui O IP Válido Porque nós Estamos Utilizando O 29 Aqui Que é o nosso Último Número Do nosso Computador E o 0 Aqui Por que Ele fala Que é rede O 0 Ele é representado Ele representa O endereço De rede Como nós Vimos aqui Qual seria O IP Dessa rede O IP Que nós Estamos utilizando É 192 168 20 21 O nosso Computador Ele é o 21 E a nossa Rede Pessoal Seria 192 192 168 20 0 Cuidado Cuidado Pois é Então pessoal Como vocês Podem ver A gente troca O último Endereço Do nosso Computador Pelo 0 E sabemos A rede Que nós Estamos Usando Esses mais detalhes De IP Vocês podem Procurar Que estão Na internet Pesquisar Sobre a criação Do endereço IP Como você Utiliza E sempre Você pode Lembrar Dessa Tabelinha Aqui Essa tabelinha Vai ajudar Muito vocês A criarem Os seus Endereços IP A utilizarem E saber Como é que Monta Certo pessoal Não esqueçam Disso O que que Fixando O que que seria O protocolo O protocolo É um conjunto De regras Sobre o modo Como se dará A comunicação Entre as partes Envolvidas É isso Então Vem aqui Então pessoal Vocês compreenderam Como é montado A infraestrutura A gente pode utilizar O cabo Para trançado Cabo Coaxial Fibra Óptica A gente pode Utilizar Rede Waller Sem fio Que utiliza o ar Para cada Tipo de equipamento Cada tipo de transmissão Nós temos que entender O que que nós vamos utilizar Para poder Aperfeiçoar E ter uma Comunicação Que flua bem Como o professor Estava Mencionando Até a própria Operadora Que foi Fornecer a internet Por causa dele Ela não se atentou E passou O fio Que é transmitido Os dados Pelo mesmo local Onde tem o fio De energia Tudinho Então eu posso Passar Dependendo do cabo Que você utilize Tem que ser blindado Se não for Pessoal Causa Interferência Não é isso Professor Como mencionou Então o professor Está com a internet Defasada Por conta disso Com certeza 120 mega Que não está chegando Nem em dois Pois é Galerinha Só falar Que estou aguardando As contribuições De vocês Das respostas Da atividade Faça aí Resolva E dúvidas Estou aqui também Pois é Pode mandar Para o professor Responder agora E qualquer coisa Estamos aí Vamos estar corrigindo Daqui a pouco Pessoal Até daqui a pouco E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E nós sabemos que o cabo categoria 5E e o cabo categoria 6, ele é, na verdade, o que? É o cabo par trançado. É isso, pessoal? Então, a nossa opção que sobrou, foi a opção C. Então, vamos conferir aqui. Cabo coaxial é o cabo correto, pessoal. Olha só, pessoal, o pessoal aqui do Zona Norte respondeu a mesma, questão, o pessoal conseguiu aí, o aluno Marcos Vinícius também respondeu, isso. Pessoal lá de Ouro Preto, o Fabrício, respondeu também aí que é a letra C, não é isso? Só o José Wilson, ele respondeu que é a letra A, mas a gente acabou de ver que é a letra C, né? O professor explicou. Estou só passando as respostas do pessoal, tá, professor? Isso. E você não pode deixar de esquecer que é o primeiro cabo que foi utilizado. Não é o mais utilizado. Talvez o aluno deve ter confundido, pensando que é o mais utilizado, né? O mais utilizado seria a letra A, correto, né? Mas o primeiro, né, que foi utilizado foi o cabo coaxial. E ainda se utiliza, né? Assim, não é muito comum. Mas já falei o exemplo, né? Essas operadoras aí, que o professor falou de TV a cabo, que prestam também serviço de internet, gostam de utilizar esse cabo aí. Ele não é um cabo muito adequado, né, professor? A gente sabe que os cabos de par trançado, eles têm aí uma adequação maior para prover esse serviço de internet. No entanto, ele também consegue trafegar lá a questão da TV. Isso, né? Porque geralmente, né, professor? Até as empresas que utilizam, né? Elas utilizam os dois. Isso. O cabo coaxial e o par trançado. O coaxial até chegar no moldezinho dela. E do moldezinho dela, ela liga, né? O cabo par trançado, né? Na TV e outros equipamentos. Isso, eles fazem isso aí. Mas é o que foi utilizado lá nos primórdios, né, professor? Isso. Para a gente estar fazendo essa conexão, o cabo coaxial. Eu garanto para vocês que não é muito legal não, né, professor? Mas dá conectividade ainda. Funciona, né? Porque tem que ser um específico. Hoje em dia, eles utilizam melhor, né? Mais específico para poder transmitir os dados. Vamos voltar lá para a nossa próxima questão, pessoal. Esquece de perguntar a interação não, professor. Pode deixar que agora eles vão ter que lembrar disso daqui, pessoal. Questão 2, muito importante. Qual das sequências abaixo é para cabeamento padrão 568B? Ele está perguntando aqui qual é o código de cores, pessoal, que nós utilizamos para fazer a conectorização, ou seja, a ponta do cabo 568B. E aí, professor, como é que foi a participação do pessoal aí? Zona Norte está arrasando, professor. O pessoal do Zona Norte está participando bastante, né? E aí, o Marcos Vinicius, ele acha que é a letra C, professor. Branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom e marrom. É a letra C. Vamos ver se tem mais alguém que acompanha. Vou deixar aqui destacado o C aqui. Isso. O Leonardo, professor, de Ouro Preto do Oeste, também acompanha o Marcos Vinicius nessa resposta. Vamos ver aqui. Questão 2, letra C. Que aluno é esse? José Wilson, que perguntou para a gente, né? Sobre a questão do CAT-A e o CAT-6. CAT-5, CAT-6. Também disse que é a letra C. Aqui uma diferente, professor. Já o Luan Rodrigues, também do Zona Norte, ele acha que é a alternativa B. Branco, azul, verde, branco, laranja. B de bola, né? B de bola, isso. Aí tem o William, que também disse que é a letra C, professor. Essas aí são as interações que a gente tem. A gente está aí na dúvida entre B e C. Isso. Então, pessoal, vocês estão na dúvida entre B e C. Então, vocês descartaram aqui, não é isso? A letra E, descartaram a letra D. E se a pergunta aqui, ao invés de ser 568B, que eu estou fazendo aqui, ele perguntasse qual seria o 568A? Então, pessoal, vocês têm que ter em mente sempre isso, ok? 568B e 568A, né? Se fosse o 568A, nós teríamos que lembrar que ele sempre começa com branco, verde, pessoal. Certo? Branco, verde, verde. Então, não esqueçam o 568A e também não esqueçam o 568B. Essa pergunta, pessoal, vocês vão sempre ter com vocês da prova, depois da prova, na vida, onde vocês forem levar. Já estou dando a dica, hein, pessoal? Você diz lá na sua família, ah, eu sou programador. Beleza, troca aqui o cabo de rede. Troca aqui o cabo de rede do meu computador que não está funcionando, né? Exatamente. Então, tenha em mente essas cores, pessoal, certo? Então, qual seria a resposta correta aqui da número 2, pessoal? Número 2, começando com branco, laranja, ok? Branco, laranja. Laranja. Branco, verde. Azul. Branco, azul. Verde. Branco, marrom. Marrom. Você pode ver também em alguns locais, que ao invés de ele falar branco, laranja, ele fala laranja, branco. Então, tanto faz a ordem aqui. Lembrando que o primeiro cabo, ele tem aquela ranhurazinha branca, tá bem, pessoal? Não esqueçam disso. Certo? Então, 568B começa com branco, laranja. Certo, pessoal? Lembrando que você pode fazer 568B ou 568A. Certo, pessoal? Não esqueçam disso. Essas duas perguntas vocês vão ter sempre com vocês. Então, memorizem, pessoal. Mais uma dica que nós estamos dando aqui, né, professor? Porque pode cair na prova, né? Vai que cai, né, professor, na prova isso aqui? Verdade. E aí, acho que a forma fácil de memorizar é praticando, né, professor? Eu lembro que quando você faz uns 10 desse aí, aí você já não precisa mais nem de uma colinha para saber qual é a sequência certa. Se na rua você começa a ver as cores e lembra do cabo, pessoal. Isso. Não esqueça. Então, questão 3. Economiza um dinheiro também, né, professor? A gente vai comprar, o pessoal cobra uma nota para poder crimpar. Então, diz assim, não, deixa que eu crimpe em casa, né, professor? Pergunta 3. Como se classificam as fibras ópticas? Como é que foi a participação aí, pessoal? Olha, professor, os alunos aqui do Zona Norte, Marcos Vinicius, né, Marcos Vinicius, acho que vem participando de todas as nossas aulas. Aliás, todo mundo que está aqui, que mandou resposta, vem participando bastante aqui nas nossas aulas. Então, a questão 3, ele acha que é a letra B de bola, professor. Monomodo e multimodo. O Fabrício também acompanha, lá de Ouro Preto do Oeste. Vamos ver se tem mais alguém aqui, ó. José Wilson, acha que é a letra C, desculpa, a letra B de bola também, está acompanhando. Assim também como o Luan Rodrigues. Vamos lá, questão 3, letra B, o I. Todo mundo concorda, professor, que é monomodo e multimodo aí. Pois é, o pessoal, então, acho que todo mundo está em sintonia, né, professor? Em sintonia, né, professor? Agora vamos ver se eles estão realmente prestando atenção na nossa aula, né, professor? Tomara, né, professor? Então sim, eu tenho certeza, professor. O pessoal aí arrasa. Então, vamos conferir se o pessoal mesmo acertou aí, ó. Questão 3, resposta B de bola. Monomodo e multimodo. Lembrando, pessoal, que monomodo, ele emite um feixe de luz, né, isso? Um feixezinho de luz. E o multimodo, vários feixes de luz, pessoal, transmitindo no cabo, ok? Essa questão de quantidade de feixe de luz, pessoal, a gente não vai cobrar em questão de prova. É só para vocês terem noção, realmente, da diferença entre um e outro, ok? Caso você venha se deparar com essa pergunta no futuro, aí, em qualquer local. Certo, pessoal? Questão número 4. Olha só, começou a ficar interessante. No modo de transmissão, Ralf Duplex, como é que funciona, pessoal? Então, como é que está a participação aí, professor? Questão número 4. Professor, aqui do Zona Norte, ó, os alunos acham que é a letra C. C de casa. Isso. O pessoal de Ouro Preto do Oeste acompanha também, dizendo que é a letra C. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui que passou uma resposta diferente. Não, não tem, professor. Todo mundo, tanto o pessoal do Porto Velho, Zona Norte, como o pessoal de Ouro Preto do Oeste, eles acham que é a letra C. Estou sentindo falta, professor, do pessoal de Espigão do Oeste, né? Pois é, né, gente? O pessoal tem participado bastante aí nas outras aulas. Hoje, eles ainda não conseguiram mandar as respostas aqui para a gente, tá? E aí, professor, será que todo mundo acertou aí, em relação a essa questão? O pessoal já está afiado hoje, hein? O pessoal lembrou da pontezinha lá? É, da ponte lá, liga lá. Liga brasileira, cobirra, isso? Isso, então, pessoal, Ralf Duplex, como é que é esse sentido aqui, ó? O pessoal marcou transmissão que se dá nos dois sentidos. Então, a gente já sabe que é sempre nos dois sentidos. A grande questão é, é simultânea ou não, né? Isso? Então, a forma que foi escolhido é a forma alternada. Vamos conferir aí, na expectativa, então, resposta correta, letra C. E aí, o pessoal está afiado, né, professor? Hoje, o pessoal está demais, hein? O pessoal está bom, hein, professor? Agora, é legal que a gente vê aí, né? A transmissão se dá em um único sentido. Nem a Ralf, nem a Fuduplex é dessa forma, né? Exatamente. Então, essa aí a gente já elimina de cara, né, professor? Ficou fácil essa questão aí. Essa aqui está fácil. Então, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó... E a letra B já é a resposta da Fuduplex, né, professor? Exatamente, professor. Exatamente. A letra A, ele flaca no único sentido, né? Na letra B, o que ele falou? Flaca nos dois sentidos, certo? Só que ele falou o quê? De forma simultânea. Nós vimos que forma simultânea nos dois sentidos, pessoal, é o quê? É Fuduplex, pessoal, ok? E a transmissão pode ser configurada de acordo com o usuário. Outra aqui, ó, que não também não está caracterizada. E transmissão pode ser em um único sentido ou nos dois sentidos simultaneamente. A gente sabe que ou ele é em um sentido, né, de forma alternada, ou é simultaneamente, pessoal. Certo? Então, ele não pode ser num único sentido ou nos dois sentidos. Então, não existe um Ralf Fuduplex, né, professor? Isso, um Ralf Fuduplex. Ou ele é Fuduplex, porque se for Fuduplex, ele é simultaneamente nos dois sentidos. É isso? Então, pessoal, parabéns se vocês acertaram a questão aí, forem cheio na resposta correta, né? E a questão 5, pessoal, uma questão muito interessante, ó. Qual deste tipo de cabo par trançado não é o cabo blindado? Como é que foi a participação aí, professor do pessoal? Olha só, professor. Pessoal que acha que Marcos, né, Marcos Vinícius, do Zona Norte, ele acha que é a letra C, cabo UTP da questão 5. Pessoal lá de Ouro Preto do Oeste, professor. Aluna Ruth. Ruth vem participando sempre também aqui, né? Acompanha aí dizendo que é a letra C. José Wilson também acha que é a letra C. Luan Rodrigues, do Zona Norte, José Wilson e Luan Rodrigues também acham que é a letra C, tá, professor? E o William não conseguiu mandar essa resposta aí pra gente dar tempo, William. Manda aí a tua resposta, ele mandou só até a 3, né? Então, bora ver aí se eles acertaram, professor. Todo mundo foi unânime em dizer que é a UTP. Lembrando que essa blindagem aí, né, professor? Não é aquela blindagem dos carros, né? Blindagem à bala, não, tá, gente? É blindagem pra dar uma proteção em relação a interferências eletromagnéticas que a gente tem nos cabos. Isso aí, vocês acompanharam bem, professor, bem, disse aí. Até falei o exemplo aqui que a gente teve de que eu tenho, né, sofrido isso aí na pele em casa, que é um problema externo da operadora que tá sendo um pouco difícil de resolver. E atrapalha mesmo a questão da conectividade. Então, e aí, professor? Vamos lá, né, então, voltando aqui no nosso slide, pessoal. Qual deste tipo de cabo par trançado não é blindado, pessoal? Então, nós vimos que o cabo mais blindado, quer dizer, o cabo mais utilizado blindado é o cabo STP, certo? Ele é o mais utilizado, porém, ele é o cabo blindado, certo? Não podemos esquecer disso. Ele é mais utilizado porque o custo dele é menor, né, professor? Isso, exatamente. A blindagem dele é simples. É uma blindagem simples. Então, o pessoal utiliza exatamente por conta do custo também, tá? Porém, nós temos mais outros tipos de cabo blindado, pessoal. Nós podemos descartar a letra E porque esse cabo aqui não tem. Nem existe, né? Nem existe, né? Eu acho que a gente inventou aqui para o pessoal ver se cai nela, né? Mas o pessoal tá atento, pessoal. O pessoal tá atento aqui, né? Com certeza. Então, isso, nós, os outros dois tipos de cabo blindado, se nós vimos que a letra A, ela é blindado, a gente lembrou? Então, a letra B também é blindado, certo? Que ela tem uma dupla blindagem. Como assim? A blindagem que tem no STP, ela também tem. Só que além dessa blindagem, ela ainda tem mais uma malha, né? Isso, uma malhazinha que cobre toda a estrutura do cabo, certo? E o FTP também, que é uma blindagem simples, certo? E o UTP aqui, que sobrou, que é o cabo não blindado. Olha aí, ó, conferindo aqui, né? Cabo UTP é o cabo que nós utilizamos em nossas casas, na parte interna, que é o cabo que não tem blindagem, pessoal, ele não tem nenhuma blindagem, certo? E por isso, ele é mais adequado para o ambiente interno, certo, pessoal? Até eu me confundi, pessoal, nessa questão aí que eu tava trocando o FTP pelo STP, pessoal. Ah, tá entendendo. É, agora, hein? É, que eu tava falando. Na verdade, o mais usado é o FTP, né, professor? Não, aqui, ó, o pessoal, o mais simples é o FTP, né? É o mais simples. Ele tem aquela blindagem básica que fica por fora do cabo, só aquela blindagem simples, né? Isso, que é o mais barato, e não o STP, só aí, ficando o que eu tava falando. O STP, a blindagem dele é nos pares, né? Tem aquele parzinho, aí vem uma blindagem no par, uma outra blindagem no outro par. Tá? Então, cada par, ele tem uma blindagem. O que o torna mais caro que o FTP, tá, gente? Isso, aí o FTP, a blindagem é somente no cabinho, na estrutura. As pontinhas aqui do cabo não tem blindagem, pessoal, no FTP. Aí, no SSTP, que é o mais caro, aí sim, ele tem uma blindagem aqui na estrutura do cabo, que é uma malha interna. E, além da malha interna, ele tem uma outra blindagem, né? É isso, aqui nas pontinhas dos pares, né? Cada par, ela tem uma blindagem. É isso, pessoal, então? Peço desculpa aí pela confusão, não é isso, professor? Mas é pra gente ver que realmente tem que ficar atento com essas coisas aí, né? Siglas muito parecidas, STP, FTP, SSTP. Acaba confundindo um pouco a gente, né, professor? Então, eu vou até colocar na própria imagem aqui, que é pra gente poder lembrar essa questão dos cabos, pessoal. Qual é o cabo que a gente utiliza, qual, então? Olha só aqui, ó, né? Então, ó, o cabo FTP, né, isso aqui, que a gente tá pensando, deixa eu voltar aqui. O cabo FTP é o primeiro, né, isso aqui, que é o que nós utilizamos com menos blindagem, que ele só veja que só tem a blindagemzinha aqui, ó. É isso em volta ali do cabinho. O STP é que tem uma outra blindagem, que é em cada par aqui, ó, tá vendo, pessoal? E o SSTP, ele tem uma dupla blindagem, que aqui, ó, isso daqui, vocês estão vendo, pessoal, é uma malha, certo? Uma malha que ele blinda aqui, e além dessa malha, ele tem essa blindagem que tem no STP aqui, ó, em cada cabo. Tá vendo, pessoal? Então, tem essas questões de blindagem. Aí você tem que pensar pra qual ambiente você está criando, o ambiente que você vai montar pra poder utilizar o cabo. Certo, pessoal? Não esqueçam disso, ok? E a nossa resposta é o UTP, né, professor? Isso, exatamente. Que é aquele que você vai decapar e não achou nada, só o pá trançado, que é trançado, né, porque a gente viu que melhora, né, professor? A qualidade do sinal e não pra deixar bonitinho, pra você não se confundir com alguma coisa. É o UTP, né, professor? Que a gente tem aí o mais utilizado também. Isso, o cabo mais utilizado, que não tem blindagem, é o cabo UTP, pessoal. É o cabo que a gente encontra na maioria das lojas, né? A gente vai na loja comprar cabo de rede, ele sempre vai te oferecer esse cabo aqui. Chegou lá, quer um cabo de rede. Qual cabo ele vai te oferecer? Esse daqui. Ele nunca vai te oferecer outro, a não ser que você peça. E se você pedir, logicamente, é muito difícil de ter. Talvez ele nem tenha isso. Exatamente. Então, pessoal, né, todo mundo acertou aqui a questão do cabo UTP, vocês estão fera nisso. E a nossa agendinha aqui, ó, não esqueçam da atividade de percurso, que é até o dia 16, certo? Não esqueçam, pessoal. Justamente falando sobre o modelo OZE nessa questão de transmissão, meio de transmissão, transmissão. E a nossa próxima aula, pessoal, é o quê? É a nossa revisão geral. Mais já, professor? Mais já, chegamos ao nosso fim, né, professor? Nosso fim da aula, na verdade, né? É, né? É o nosso fim da aula, pessoal. Que nós vamos revisar a questão de arquitetura, classificação de rede, as topologias, o modelo OZE, arquitetura TCP e IP. Ok, pessoal? Então, vem aqui comigo. Então, é muito bom estar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, gostado da aula de redes. Logicamente que nós vimos algo básico, né? Tem muita coisa além ainda. Questão de mais detalhes, questão de transmissão de dados, questão de classificação. Tem muita coisa. Vocês podem pesquisar, vocês podem ver. Quem gostou também pode estar procurando saber mais dessa questão de topologia, questão de transmissão, questão de infraestrutura. Como eu quero montar na minha casa, quero montar algo bastante legal, que tudo se comunique perfeitamente. Ah, eu quero colocar uma rede sem fio no meu quarto e quero que ela também se comunique com a da cozinha, da sala. Tudo faz parte, pessoal, da lã. Você tem que pesquisar, tem como montar tudinho. A questão que o professor também falou, chegou lá em casa um sinal de internet do cabo, está com problema, você já consegue discernir se foi bem implantado a questão dos cabos, se está passando pelo local correto. Então, algo bastante interessante, né, professor? Vê o cabo com os fios para fora do conector, né, professor? Já chama a atenção da pessoa, às vezes você vai pedir, né? Você compra o cabo, às vezes lá na loja que te vende o cabo, eles já fazem a crimpagem, né? Isso, exatamente. O alicate, que é um equipamento caro. E aí você viu, o cara crimpou ali na sua frente e está sobrando o fio ali para fora do conector, meu amigo, já pede na hora. Opa, esse aí eu não vou levar, não. Corta e faz de novo. Corta e faz de novo. Porque a qualidade ali vai ser reduzida e a chance de você ficar sem conexão por causa de um erro tão simples, né, vai aumentar. Porque ali qualquer, você mexer aqui, esse cabo ele é muito sensível, né, professor? Isso, é sensível. Você ficar mexendo aqui assim no cabo, por exemplo, ele pode romper, então vai te dar problema de conexão. E às vezes a gente não se dá conta disso, né, professor? A gente fica ligando lá no operador, ah, meu sinal está ruim, não consegue ver. Pensando que é o problema lá, e aí em casa mesmo no cabo que a gente está usando. Às vezes é o cabo do nosso computador. Esquecer que a própria trança, né, professor, que tem no cabo, a trancinha não é para ficar bonito, pessoal. Aquela trancinha não é para... Ah, o cabo é bonito. Não, aquela trança justamente é para cancelar o efeito de interferência entre um cabo e outro. Então você não pode deixar todos os fios destrançados para fora porque causa aquela interferência. Por isso que você tem que colocar as cores corretas e deixar aquela membrana de plástico cobrindo tudo certinho, pessoal. Né, professor? Para poder colocar dentro. Quando vocês olharem o exemplo, tem lá tudinho. Né, para poder colocar certinho a questão da internet em casa. Então, pessoal, é questão de pesquisa, questão de pesquisar, né, professor? Categoria dos cabos também, né, professor? Quer, vai abrir uma microempresa, tem sistema, você desenvolver um sistema bacana, precisa acessar um banco de dados, utiliza um CAT 6, né, professor? Que internamente a gente consegue navegar com isso. A gente tem os equipamentos, praticamente todos, né, estão disponíveis aí para acessar na casa dos gigabytes. Só que externamente aí já não vale muito a pena porque você tem que ter essa infraestrutura externa das operadoras e é um serviço muito caro que a gente ainda não tem nem disponibilidade aqui no estado, né? Eu não conheço. Se vocês souberem um que está aí disponibilizando na casa dos gigabytes, até passa para a gente aqui, né, professor? Para a gente ter esse conhecimento também. Tá bom? Então, é isso, né, professor? Redes, quer se aprofundar, quer... Pô, gostou, tocou o coração, né, esse negócio de redes. Aí eu faço o convite, né, professor? A gente tem curso de redes de computadores no Instituto Federal também, presencial, graduação. Não, está terminando o ensino médio, quer se aprofundar na área aí, gostou? Diz assim, opa, eu quero montar estruturas, quero prover serviços, que a gente nem falou muito em serviços aqui, né, pessoa que não contempla, até porque o foco do curso de vocês é outro, mas a gente tem cursos específicos para isso, não só aqui no IFRO, como em várias outras instituições de ensino e fica aí disponível para vocês. Tá bom? Então, aqui, agradecer a participação de vocês, vocês estão de parabéns. A gente espera aí que vocês tenham, né, uma boa semana e que vocês já cheguem em casa com esse olhar crítico, né, quem está fazendo aí programa de menor aprendiz, quem está fazendo programa aí de estágio, chegou na empresa, na instituição e viu lá a questão dos cabos, já fala para o supervisor, por que a gente não pode melhorar isso, né, a questão do cabo ficando para fora, os conectores, para vocês terem uma ideia, até o alicate, se ele não estiver retinho e que aquele professor chamou de dentinho, né, aquela parte metálica, se ela não estiver encostando em todos os fios, você vai ter redução de conectividade, você vai ter problemas nisso aí também. Então, já faz esse olhar crítico até em casa mesmo, né, na hora que você vê lá o seu equipamento. Inclusive, né, professor, existem cabos que a gente compra, que a gente chama de cabos certificados, é aquele que já sai de fábrica com um padrãozinho bacana, redondinho, que é testado em questão de erros, né, que é o mais adequado para você utilizar dentro de ambientes. No entanto, a gente sabe que isso tem um custo, né, professor, e a gente também pode estar fazendo com qualidade também isso fora, fazendo em casa ou nas empresas, mas o correto seria a gente usar cabos certificados para isso. Infelizmente, nem todo mundo tem esse poder, tá? Então, fica aí, será isso que eu queria falar aí, né, professor, no final da aula, e agradecer mais uma vez a participação de todos e os olhos e ouvidos aí dos nossos tutores presenciais também, professor. Obrigado, professor. Então, pessoal, como vocês perceberam, o professor deu uma dica, questão do curso também, eu costumo dizer que tem gente que gosta mais da parte de infraestrutura, que é a parte de rede, tem gente que gosta mais da parte de programação, mas os dois ambientes que você for se envolver, né, você tem que ter paixão por aquilo. Quando você gosta, você vai a fundo, você pesquisa, você se envolve com aquele tempo, você começa a olhar com outros olhos, né, professor? Tem até uma, a gente costuma até comentar que na área de redes, geralmente o pessoal é mais lembrar quando dá problema, né, professor? Isso. Deu problema, aí lembra para poder arrumar, né, tudinho arrumou. Então, quando vocês podem perceber que der problema, ele vai correr para a parte de infraestrutura, que é a parte que vai solucionar aquele problema, de ver onde está acontecendo. É como o professor mesmo mencionou a questão do cabo que você utiliza, o conector, tudo pessoal, é importante, é importantíssimo você saber, ter esse conhecimento. Logicamente que tem vários assuntos que você pode pesquisar, se aprofundar, mas questão de redes, serviço, tem muita coisa mesmo. Então, para vocês tiverem a noção desse mundo de redes, como é que funciona, questão de conectar, questão de cabo, questão de quem se interessou também por questão de endereço, né, como é que tem o endereço lógico, é o IP, quem quer saber como é que funciona o IP, como cria, vocês podem estar pensando também, tem bastante assunto sobre isso. Lembrando que sempre você olha aquela, você memorizar aquela tabelinha do endereço IP, facilita também a sua vida. E na próxima aula, pessoal, nós estaremos fazendo uma revisão, tudo que nós já aprendemos, que nós já vimos, né, a revisão está muito bacana, está muito boa, ela vai lhe preparar para a prova, vou te deixar bem, quem está participando, está estudando, a prova pessoal está facinha. Então, se você está interagindo, está participando, é tudo aquilo que você viu, que você aprendeu, então a prova está super fácil, pessoal, para você. Então, e lembrando que isso que você viu é questão que acontece no seu dia a dia, ok? Então, um forte abraço, pessoal, muito obrigado pela participação, né, e nos vamos encontrar na próxima aula na revisão. Até mais, muito obrigado, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Mudando Realidades